Música Você não leva no meu coração E o tanto da chave estava em suas mãos Pra entrar em sua infusão E fazer o que daria Você foi despedida do meu coração E vai morar no peco da decepção Se ativa aí E você foi na minha vida A pior incidida Você foi na minha vida A pior incidida Vai meu bebê Você foi despedida do meu coração E vai morar no peco da decepção Eu sou despedida do meu coração E você foi na minha vida A pior incidida do meu coração Eu sou despedida do meu coração E você foi na minha vida A pior incidida Eu sou despedida do meu coração Mas você foi na minha vida A pior incidida do meu coração Eu sou despedida 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 do meu coração Obrigado.